A câmera de monitoramento de uma empresa registrou o momento do violento acidente na PR-182. O choque foi próximo da comunidade de 1,55 km em Ampere. Segundo informações colhidas pelo jornalista Júlio César Alves, da Rádio Ampere, esse carro seguia sentido Francisco Beltrão quando o motorista tentou acessar uma via lateral e foi atingido pela carreta que seguia atrás. O passageiro do carro sofreu ferimentos leves e foi atendido por uma equipe do SAMU e é encaminhado ao hospital. A Brigada Comunitária de Ampere também prestou atendimento. Os dois motoristas não sofreram ferimentos.